Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se carteiro por causa da já célebre carta ao FMI que parece que ainda não foi escrita. Pedro Mechia confessa-se com os azuis para evocar o vestido de Miss Lewinsky e João Miguel Tavares sente-se tobinizinho. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos e parabéns a todos pela saída limpa. A higiene é fundamental. Vamos tratar, inevitavelmente, do tema da semana já a seguir. Mas antes, imagens que ficaram na retina e que deram que falar. Por exemplo, que tal, Ricardo Araújo Pereira? Uma excelente imagem. Vamos ter que descrever para os nossos ouvintes na rádio. À falta de imagem, temos a descrição pormenorizada que Ferreira Fernandes fez no Diário de Notícias e que diz o seguinte. Seis homens e outras tantas gravatas entre empresário, primeiro-ministro, secretário de Estado da Cultura, guarda-costas e desconhecidos, encafuados numa caravela do tamanho de um táxi, não dão boa imagem. Havia também quedas de água, que pareciam poupar na água, e um elefante e um rinoceronte, também minórcas, a ponto de poderem ter saltado para o táxi, mas que, não o tendo feito, não justificam o guarda-costas e retiraram a emoção à visita de passos ao novo Museu dos Descobrimentos. E é isto. Ficou com vontade de visitar este novo Museu dos Descobrimentos no Porto? Fiquei. Sim, fiquei. Quer dizer, eu primeiro pensei isto. Só depois é que eu descobri que era o Museu dos Descobrimentos. Primeiro pensei que era uma reencenação do alto da Barca do Inferno. Só que depois começa a contar os Joanes e havia mais do que um na Barca. Joane é o parvo. É, exato, exatamente. Isto é apenas uma contextualização literária. Lembra-se que o parvo se salva. Pois o parvo salva-se no fim. O parvo vai para o céu, atenção. E é o que diz as coisas mais acertadas. Portanto, se calhar vai querer retirar essa imagem. Vamos recomeçar. Vamos lá ver. É que é o Portugal dos Pequenitos em Museu dos Descobrimentos, disse o Ferreira Fernandes. Não concordo. Eu acho que Vasco da Gama teria ficado orgulhoso da sua gesta ter proporcionado um momento como este. E creio que é só por ser impossível voltar atrás no tempo que não há uma adenda nos Lusíadas escrita pelo punho do próprio Camões com o Gama a contar ao rei de Melinde que não só os descobrimentos foram uma fase importante como 500 anos depois o Primeiro-Ministro se enfiou numa barquinha e foi visitar rinocerontes de plástico a Miragaia. Alguém quer acrescentar alguma nota pessoal? Os políticos prestam-se em imensas fotografias patuscas e algumas que podem ser usadas de facto contra eles para confirmar o que pior e até mais absurdo se diz sobre ele. Por exemplo, muitas vezes diz sobre este Primeiro-Ministro o senhor não é humano, já ouvi várias vezes. E há uma fotografia desta semana de Pedro Braços Coelho que ele parece o Terminator com um braço metálico em que ele tem a mão enfiada e depois todo o braço é de metal e aquilo parece o Exterminador implacável que de facto, para algumas pessoas de facto, tem sido. E há sempre os de trepar coqueiros. Será que a Vaco Silva? Visita a fábricas em geral com capacetes vermelhos ou amarelos, passeios de tartaruga, há uma grande coleção de fotos patuscas. Bem recheada. Em matéria de fotos patuscas, de resto, esta semana, temos mais um exemplo. Aqui está ele e algum dos senhores que era balançar-se a descrever. Esta foto temos que descrever primeiro. Sim, é o Martin Schulz, o António Costa, o Assis, o António Jess Gubbi e vários jovenzinhos todos a olharem para um ecrã de telemóvel. Sim. Que eu pensei, estão a ver a foto do Pedro que passa a escolha a andar de banquinho e a gozar com aquilo. E não era. Não, era para uma selfie. Era uma selfie. E cá está uma selfie. E eu não tenho nada contra selfies, atenção. Eu acho que isto tem um lado lúdico. Eu não quero criticar políticos por fazerem figura de parfa. Senão teríamos nós próprios a pôr-nos em causa aqui, não é? Quer dizer, em relação ao nosso ganha-pão. É verdade. Não podemos criticar. Repara, a selfie de figuras públicas... Bom, a cara dos Oscars não é, mas a selfie de figuras públicas mais famosa dos últimos tempos sempre tinha o teu herói e santo Obama e a primeira-ministra dinamarquesa, que é uma senhora bastante estética. O teu problema com esta foto é a falta de dinamarquesas, então. É a falta de dinamarquesas. Trata-se de uma selfie sem dinamarquesas. Vai gostar de pensar, é? Selfies sem dinamarquesas não têm interesse nenhum. Mas eles estão entusiasmados com o Schultz, ainda assim. Pois. A única... Esta é a típica selfie de um grupo de pessoas... Estás fazendo um trocadinho? Não, não. Foi sem querer. Se tu fiz, foi sem querer. Esta é a típica selfie de um grupo de pessoas que se reúna ao pé de uma figura conhecida... Exatamente. Olha, Schultz, vamos tirar uma. Vamos tirar uma. Mas há aqui outra hipótese. Já há factos a salientar. O primeiro... Se tu não salientas o T no nome dele, isso é sempre mal. Há aquele impropério que se grita em estádio de futebol às vezes e em manifestações. É isso. Schultz! Ah, bem. É isso. Não. Epá, há dois factos a salientar nesta foto. O primeiro é o operador da selfie, o operador da máquina. Está com a boca aberta... É António José Segura. Sim, com a língua meio de fora. Porque claramente não sabe operar aquele... É mal jeitoso. É mal jeitoso. E depois há uma outra questão que é que me dá a sensação que talvez isto não seja exatamente uma selfie, que é o António Costa está ligeiramente mais para trás. Pode ser o seguro de dizer assim, o que é que ele está a fazer? Vamos ver, espera aí que eu não... Estou desconfiado. O Francisco Assis não se quis chegar muito a ele. Nem entrou. Porque se ele se tivesse chegado mais, tinha entrado. Mas assim não. Só ficou com... Já chega de recreio. A população esquerda. Vamos ao trabalho. O Pedro Mechia escolhe esta semana ser Ministro da Esperança Renovada. Esperança, Pedro Mechia. O que é feito do seu proverbial pessimismo? Está ótimo. Está pujante. Não, tem a ver com este... Digamos... Apelo. Não é apelo. É agradecimento. Foi a saída limpa que lhe deu esperança? Dito assim, foi o discurso do Primeiro-Ministro em que ele fez o historial do que se passou nos últimos anos, resumindo as palavras dele, de um estado de bancarrota, que seguiram vários anos de medidas difíceis, uma retoma da confiança internacional nos estados portugueses, e que ele acaba de duas maneiras, ou de três maneiras interessantes e todas elas vagamente problemáticas. Uma delas é a questão de que nós ganhámos a nossa liberdade, voltámos a reconquistarmos da nossa liberdade, com uma vaga analogia com o 25 de Abril e com os 40 anos do 25 de Abril. Outra de que não haverá programa cautelar, mas que é preciso ter cautela. Basicamente foi isso que passo escolho disso e que, portanto, terá de ser seguida uma política de rigor orçamental e não se vai voltar atrás e ao antes da troika. E o terceiro e mais, aparentemente, impossível de encontrar elemento do discurso foi o ímpeto reformista, porque, na verdade, não foi exatamente do ímpeto reformista de que falou o discurso, não foi um ímpeto reformista exatamente que fez a troika, mas simplesmente uma política de austeridade devido ao estado em que o país estava e do qual se tinha que sair e que agora, o Primeiro-Ministro, isto temos, pelo menos um ano, um ano estamos garantidos. E gostou da comparação entre o 17 de Maio e 25 de Abril? Foi uma continuação do discurso do Luís Montenegro na Assembleia da República? Sim, o Luís Montenegro tinha dito ao contrário, que era a ditadura da dívida e... É a mesma lógica. Em geral, as comparações políticas não têm muito interesse, sobretudo, na verdade, embora eu acho que vá haver um efeito psicológico da saída da troika, não sei se seja o ano que falta do governo Passos, seja os anos que vierem aí de governo ou Passos ou Seguro, nós não vamos estar num estado, enfim... Não é 1640. Não é 1640, não é 1640. Conter os estragos, tentar evitar o desastre é uma coisa e é bom, mas isso não é exatamente um motivo de euforia. Comparar isso, por exemplo, com o fim de uma ditadura em que, de facto, independentemente das vicissitudes que se seguiram ao momento de euforia, acabou definitivamente, esperemos nós que tenha acabado definitivamente um período terrível da nossa vida e agora vamos ter um regime diferente, nós não estamos seguros de que isso vai acontecer, não só porque não sabemos o impacto real destas medidas, como não sabemos se o regabó força mental não virá assim que possamos ter alguma folga, porque, no fundo, em Portugal tem-se passado a liberdade como se passa, em geral, na vida das pessoas, que é quando se tem alguma largueza de meios, parece que não há amanhã e então não se pensa que... Nós lembramos-nos todos do que vivemos, por volta de 1998, andeis, etc., vivíamos na... chegámos ao primeiro mundo e, de repente, havia uma sensação de... e o indevidamento, etc., aumentou de uma forma brutal e, portanto, nós não chegámos à liberdade, não chegámos a 1640 nenhuma, livrámos-nos de uma catástrofe, com medidas que algumas delas são altamente... Com a ajuda da Troika? Com a ajuda da Troika, claro, se não fosse ajuda... Comvém, de vez em quando, sobre isso. Se não fosse ajuda, sozinhos não teríamos chegado de lá, isso é evidente, mas... Não, é porque toda a gente hoje em dia quer enjustar a Troika a pontapé, incluindo o PSD, que é uma coisa... Mas isso é normal, isso é normal porque... É normal, mas é feio. Não, é normal porque a Troika implicou medidas muito duras para os cidadãos e para as famílias portuguesas, portanto, é normal que as pessoas não se sintam realmente gratas... Sim, atribuir as culpas ao... Não, atribuir as culpas a errar, não, atribuir as culpas... É desonesto, é desonesto. O primeiro-ministro, no discurso em que anunciou a famosa saída limpa, fez questão de dedicar o dia 17 de maio. Não será o dia nem do governo, nem de nenhum partido político. O dia 17 de maio será o vosso dia. Será o dia de homenagem a cada um de vós, o dia em que a nossa liberdade de decisão foi reconquistada por cada um de vós. Ora, cá está a dedicatória. Sentiu-se parte desta segunda pessoa do plural, Ricardo Arousa Prena? Sim, sim. Fiquei muito emocionado. Antes de mais nada, parabéns, Carlos. Parabéns, Pedro e João Miguel. Estamos todos, não é? Todos, parabéns. Eu esforcei-me muito. Sim, acho que o nosso trabalho foi espantoso para obtermos este resultado. Esqueceste de agradecer ao resto da equipa. Exato. Toda a equipa técnica também. Toda a vasta equipa. A vasta equipa que produz e leva até si. Temos que seguir os cánones. Estamos todos de parabéns, mas também não fizemos mais do que a nossa obrigação, porque antes andámos a gastar acima das nossas possibilidades. E, portanto, agora está ela por ela. Está ela por ela. Um empate. Sim. E eu gosto disto do... Eu lembro-me do... Por exemplo, o Valdir Azevedo também dizia assim. Parabéns, Benfica. Então conseguimos... Também havia sempre um discurso... Sem nenhuma... Sem entender. É um argumento... Há de Azevedo. Agora não posso comparar com ninguém. Há de Azevedo. Com o Solazar não pode ser. Agora nem com o Valdir Azevedo. Nem ditadores, nem pessoas com cadastro. Nem com o Valdir Azevedo. Só estou a dizer isso. O Valdir Azevedo também galvanizava, tentava galvanizar o clube, e com discursos que não eram copiados dos da Irlanda. Era mesmo ele que inventava. Aliás, quase tudo era inventado. Menos aquela história de um escudo é um escudo. Isso era absolutamente verdade. Eu fui verificar e era mesmo. Passos Coelho disse que o Governo ponderou todos os prós e contras entre a saída limpa ou o programa cautelar. Mas não explicou o que era o programa cautelar. Chegou a perceber... Quer dizer, teoricamente, sei o que é que é um programa cautelar. Se uma linha de crédito estaria aí ao lado, onde Portugal poderia ir buscar dinheirinho, caso a Valdir Azevedo começasse a correr mal. Agora, na verdade, essa ponderação de prós e contras faz-me lembrar aquelas pessoas maldosas que chamam ao programa de televisão prós e contras o prós e prós. E, neste caso, foi semelhante. Aquilo foi um prós e prós, no sentido em que, aparentemente, nunca foi colocado em cima da mesa existir uma outra alternativa. e muito menos nesta altura da eleições europeias e parece que para haver um problema cautelar vários países tinham que pedir autorização aos seus próprios tribunais constitucionais e outras coisas que tais. Portanto, nunca isso realmente, sabemos nós hoje em dia, esteve em cima da mesa. Portanto, eles ponderam mais os prós e prós do que os prós e contras. Mas, na verdade, não esteve em cima da mesa do Governo porque não foi na mesa do Governo que isso decidiu. Exatamente. Não, mas é que eu acho que não se esquece se chegou a haver uma decisão. Não houve verdadeiramente uma decisão. Está assim entregue a pasta da Esperança Renovada ao Pedro Mechia. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, ainda no âmbito da Esperança Renovada, quer ser Ministro da Limpeza e não é por questões de higiene, presumo. Não, é para testar das reações da oposição. Eu estava à espera da saída limpa e, aliás, a Europa toda também. Os europeus, sempre que olham para nós, sabem que somos bons em limpezas. Acho eu que a ideia geral que os franceses e os alemães têm de nós... Mas é uma ideia recente. Quando tu vais ler a literatura... Que são bons em limpezas. Por amor de Deus. Então somos tão fortes a limpar as casas deles lá fora. Mas isso lá, cá não. Não sei, não sei. Mas, por isso, nessa medida não foi surpresa. Percebeu-se se António José Seguro está satisfeito ou insatisfeito com a decisão do Governo? Carlos, eu não consigo perceber a posição de ninguém porque toda a gente já teve todas as posições. Nós já vamos falar sobre isso. Isto é um camassutra político. Nós vamos já falar sobre isso a seguir. Mas o Cavaco Silva já teve várias e eu já ouvi... Já tínhamos ouvido que o melhor era um cautelar porque era mais seguro. Tínhamos ouvido que o melhor era... Não, o António José Seguro disse sempre que queria a saída limpa. Certo. Outros disseram que o melhor era a saída limpa. Mas estamos a falar das reações todas. Todas. As reações todas. Mas as reações todas há sempre para todos os gostos. Sim. Mas o António José Seguro, na verdade, o que ele diz não é exatamente que a melhor era a saída limpa. Era só o que faltava que não houvesse uma saída limpa. Pois, eu primeiro dizia que queria a saída limpa para entalar o governo. Exato. E depois... Exatamente. É uma coisa um bocadinho diferente. E nesse ponto tinha razão porque, pelos vistos, os finlandeses não iam permitir outra coisa que não fosse uma saída limpa. E, portanto, não havia hipótese sequer de haver uma cautela. Fiquei tão bom quando nós nos libertamos em 1640, libertámos-nos dos espanhóis. Agora estamos dependentes dos finlandeses. Sim. Portanto, o progresso dado na nossa autonomia estamos a progredir para a Norte. É extraordinário. E depois, fiquei surpreendido também com as reações do governo ao próprio anúncio do governo. Porque festejaram a saída de uma coisa que era ótima para nós, que era a Troika, que era... O Daniel Oliveira, no outro dia, fez uma resenha do que o PSD tinha dito da Troika. E era... Eu acho que os pastorinhos não disseram de Nossa Senhora metade daquilo. E, portanto, agora os pastorinhos não festejaram o desaparecimento de Nossa Senhora. Há ali muito mal agradecimento. Como é que... O agradecimento também é capaz de ser... À Troika? Mal agradecimento? Sim. Há mal agradecimento? Sim, porque eu também ouvi dizer que o programa da Troika era o meu programa de governo. Exatamente. Eu também ouvi isso, não estava a sonhar. Foi para a escolha que eu disse. A questão é esta. O governo queria ir além. Exatamente. O governo, querendo ir além, devia ter saído antes e para mais longe do que a Troika vem. Isso é que era ir mais além. Como é que caracterizaria João Miguel Tavares o tom das reações à esquerda depois de saber, depois de ter sido anunciado que vai haver a saída limpa? À esquerda, mais à esquerda, o tom é sempre o mesmo e podem sempre argumentar que isto não interessa porque a Troika continua cá. Aliás, já há o discurso porque há um tratado orçamental para cumprir e, portanto, continuamos com o garrote e o grande capital. Eles podem realmente argumentar isso até porque é verídico. Pronto, exatamente. Portanto, essa é a posição geralmente exposta por Ricardo Aruz Pereira. Agora, a outra posição, quem realmente sai daqui, acho eu ligeiramente tenta ao lado, é o António Jésseguro, porque o António Jésseguro é como aquele dos exércitos que vai recuando, mas foi sempre perdendo porque ele, no início, quando as pessoas estavam a pensar que nós nem sequer conseguimos atingir os objetivos, falava só em saída. A partir daí, quando se percebeu que se calhar conseguíamos, passou para a saída limpa. Depois, quando começou a perceber que a saída limpa se calhar iam se conseguir, já tinha que ser saída limpa e com os juros da Irlanda. E às tantas, quando chega o 17 de maio, nós estamos com tudo isso, estamos com a saída, estamos com a limpa e estamos com os juros próximos da Irlanda quando saiu também do seu programa. E, portanto, de facto, ele foi erguendo barragas e todas elas foram deitando abaixo, foi tentando fechar a porta e peito para a escolha foi escapando por aí. Mas eu penso que até o próprio governo, que claramente já está em tom eleitoralista, mas eu acho que ele tem noção de que isto pode correr mal. Quem lê jornais e quem... percebe da economia, como seja a Ministra das Finanças, percebe que está-se a criar uma bolha em relação aos juros dos países periféricos e aos juros da dívida europeia que não tem qualquer justificação lógica. Não tem qualquer justificação lógica. Uma bolha no sentido inverso à de 2009. No sentido inverso, no sentido em que, por algumas razões, o investimento está a sair de Chinas e às de Índias e de Brasils e o pessoal agora desenvolveu. Está na moda e Brasils está na moda investir na dívida europeia. Porque não há qualquer lógica nos juros que neste momento nós estamos a pagar que estão a níveis de 2004 e 2005. Isto não é mérito do governo? Eu também pensei que era. Lido e ouvido. Quando nós olhamos para os juros da Grécia se calhar que a página não sebe em mérito do governo. Não, não é mérito do governo. É mérito do governo ou pedecer. Mas é o único mérito que ele tem. Daquelas coincidências de toda a gente... É uma frase extraordinária. É daquelas coincidências. Vai lá começar a dizer. Eu sou contra o argumentado de Salazar. Mas o mérito de ser é maravilhoso. Foi o que ocorreu também. Mas é uma daquelas coincidências engraçadas que é em 2011 quase toda a Europa estava com demérito. Todos os governos da Europa com demérito. E agora em 2014 todos estão com mérito. E é simpático isso. Na Grécia. Se soubesse o que custa mandar. Exatamente. A saída limpa é um trunfo eleitoral para a maioria? É um trunfo psicológico no sentido de que há essa sensação de que estavam cá e há uns senhores que para a maioria das pessoas eram vistos como mais ou menos ocupantes digamos assim. E portanto pode-se dizer já não estão cá e portanto este período foi ultrapassado e aí esse efeito psicológico pode pegar ou não. E depois há um efeito que não é psicológico que é bastante prático que é aquela na famosa frase que já se nota no país mas ainda não se nota nas pessoas. Se se começar a notar nas pessoas se as pessoas votam com o bolso basicamente. E portanto se notar nos orçamentos familiares e na questão do desemprego enfim que é o buraco negro um dos maiores desta governação e destes anos e esse não tem forma de ser tapado mas se nos outros índices houver uma recuperação não é impossível mas também mas também há depois o fator pessoal que é no momento do voto que como nós sabemos as pessoas vão ter que escolher entre isto e o senhor da selfie portanto há um momento em que também há uma aposta de qual é que é o Há lá mais quadradinhos no boletim Ah mas estranhamente em 40 anos nunca ninguém nunca ninguém deita no pojo Tu sabes que aquilo é P.O.S. que se diz O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da limpeza enquanto o João Miguel Tavares quer ser esta semana ministro da autoincriminação é hoje que vai confessar que tem esqueletos no armário Eu? Sim? Não, não, não eu também sou limpinho limpinho Quer tratar de autoincriminação de quem? No meu armário no máximo tenho uma tíbia ou um prónio um esqueleto inteiro não tenho já há a Cavaco Silva quem nós vamos aqui falar é o autoincriminado já há bastante esqueleto isso dá alguns até em forma de venda e dá ações parece que acontece com frequência no Facebook não é? Ops lá disse qualquer coisa a mais bem então vamos abrir a página de Facebook da figura pública Cavaco Silva O que mais me vem à memória no dia de hoje são as afirmações perentórias de agentes políticos comentadores e analistas nacionais e estrangeiros ainda há menos de seis meses de que Portugal não conseguiria evitar um segundo resgate o que dizem agora? Pois é é a pergunta que se impõe isto é Cavaco com pronúncia do Lubango é o Mário Jorge a imitar muito mal o Cavaco Silva O que é que lhe parece que deve ser respondido a esta questão do Presidente da República João Miguel Tavares? Com uma citação de adivinhem Temos urgentemente de pôr cobro a esta espiral recessiva em que a redução drástica de procura leva ao encerramento de empresas e ao agravamento do desemprego É um círculo vicioso que temos de interromper Adivinham quem disse? João Vilaré? Isto foi Aníbal Cavaco Silva na mensagem de Ano Novo de 2013 É verdade que foi há mais de seis meses Eu acho que ele teve um cuidado lá com o Galvez seis meses para o dizer Há seis meses ele já não estava a dizer isto mas estava a dizer há um anemário e portanto é um bocadinho ridículo digo eu vir deitar estes foguetes para o Facebook Aníbal Cavaco Silva quando há um anemário estava a dizer que nós estávamos no meio de uma espiral recessiva e que isto era um círculo vicioso ao qual se tinha que pôr um ponto final pá senhor e eu sei provavelmente ele é esquecido nós hoje em dia também sabemos que a paixão de Cavaco Silva é o mar não é? o homem que destruiu toda a nossa pesca frota pesqueira e portanto justamente para haver mais peixes no mar os peixes no mar é a sua exatamente mas aí ainda havia uma certa distância como aquela altura em que ele andava a comprar ações da SLN e descobrisse o BPN havia também uma distanciazinha maior mas por amor de Deus isto foi há um ano e meio e mais estava a falar em espiral recessiva e agora anda a lançar impropelos contra aqueles que diziam que não iamos conseguir quer dizer por amor de Deus esta tendência para reescrever a sua própria história do tom irónico do Poço de Cavaco Silva gostou? Ricardo Carlos Pereira eu gostei imenso eu gosto muito vindo da pessoa que tem passado os últimos anos a dizer apelo ao consenso e à união e de repente chupem catastrofistas toma! adoro adoro acho que é pá adorei acho que vai ser o teaser não sei se não é crime também como tu gostou de dizer acho que não é chupem catastrofistas não acho que se pode porquê? por causa do verbo chupar? ou dos catastrofistas não sei se podes utilizar o verbo chupar referindo-se à primeira figura da nação pode ser ou lá pá vamos consultar tu és um jurista Pedro o que é que não é não acho que podes dizer acho que se pode então pronto se fosse amigo de Cavaco Silva no Facebook isto era razão para o desamigar epá pois eu não percebo exatamente o que isso é mas não sei bem o que é ele é um homem rupestre pá exatamente na tua caverna não existe Facebook até o Bin Laden na caverna dele tinha a internet tinha Facebook sim epá mas ele tem as partes de vida social queria falar se não tivesse amigos virtuais com quem é que se dava e cada vez que vejo depois de 18 mulheres cada vez que vejo xertos do Facebook é por isso que ele precisava de vida social cada vez que vejo xertos do Facebook do Cavaco reforço a minha opinião de que realmente não ter Facebook é mas tu repagaste ele na página que ele tem quase 190 mil amigos 190 mil poxa há gostos para tudo mas é muito giro também além do que o João Miguel disse com 190 mil amigos já era eleito para o Parlamento Europeu olha veste 190 mil não é assim tanto além do que atenção eu acho que há páginas no Facebook com o meu nome que não são minhas e mesmo assim têm mais amigos do que o Cavaco acho que sim acho que tenho mais amigos do que o Cavaco apesar de não ter página é humilhante para o Cavaco mas é verdade e eu gosto além do que o João Miguel disse ou seja ele ainda há pouco tempo também estava a prevenir relativamente à hipótese de podermos cair num segundo resgate ele disse o melhor acho eu e mais ajuizado é a saída com o programa cautelar e agora vem todo fanfarrão dizer vem saída limpa que é realmente o ideal gosto muito disso o Facebook parece-lhe um bom veículo para desabafos presidenciais Pedro Mechia nas minhas notas para comentar cada um dos temas tenho duas colunas uma é a coluna do tema outra é a coluna do comentário neste caso a coluna do tema dizia post no Facebook tom irónico de Cavaco e não acrescentei comentário porque post no Facebook é palermice nós nunca comentámos um post no Facebook em cinco anos de programa que não fosse uma palermice nunca nunca tom irónico de Cavaco explica-se a si próprio e para já um presidente da República a comentar diz sempre há essa bagada expressão que os políticos utilizam que é não comento comentadores e que de facto é o que deve ser não faz sentido nenhum se ele não estivesse a falar da classe política mas falar dos editoriais e dos artigos e dos jornais não precisa dentro da República não tem que fazer esse tipo de comentário sobretudo quando eu já leio jornais já leio jornais isso é um abraço mas sobretudo quando ele próprio já avançou e recuou na sua opinião nestas matérias mas então e reparem que eu sei mais disto do que parece à primeira vista o teu comentário ao posto do Cavaco é LOL estão entregues as pastas ministeriais e está tratado no essencial o tema político da semana mas a este respeito ainda há mais na carta e por isso vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente carteiro para levar cartas de quem para quem é esta carta que vai precisa ter vários destinatários a carta de que se tem falado tanto há aí uma carta o governo ainda não escreveu a carta há várias coisas que o governo não escreveu acho que não escreveu a medida número 62 naquela lista de medidas acho que falta a 62 ainda não falámos disso temos de falar também do guião da reforma do Estado 2.0 segundo guião sim falta ver lá isso acho que sim em vez de ser da 68 para a 70 para evitar que para evitar que o Guião diz que o Mortar Maral se sobressalta o documento não há 62 não há 62 misteriosa é mas qual é a 69? a 69 é acelerar a política de concessões a política de concessões de empresas ou linhas de transporte é não dizer nada é na hora é não dizer nada olha mas se houvesse a 102 quem passava a ser 69 era a 68 que é o quê? que é valorizar as infraestruturas e pá desculpa lá tudo o que tu digas e a posição estratégica de Portugal tudo o que tu digas com esse tom claro que será libidinoso valorizar a tua infraestrutura e olha e ligações ibéricas exatamente ligações ibéricas ligações ibéricas eu digo o que é que fazia por essa ibéria fora com a tua infraestrutura exato a tua infraestrutura pois assim o documento é tudo porcalhão mas peço desculpa peço desculpa essa carta não queria de fato utilizar este tom não cabe aqui neste programa não cabe neste programa e muito menos eu não colero mas eu sei que há público para isso o João Miguel fizeste bem o primeiro-ministro disse entretanto que a carta não terá novidades faz sentido escrever uma carta para dizer coisas aí é que está faz um tipo de carta específica que a gente escreve mesmo não tem nenhuma novidade para dizer que é a carta de amor eu acho que é isso que se passa aqui é uma carta para a troika dizer pá gostamos tanto e é íntima não querem mostrar é íntima não querem mostrar é isso mesmo é por causa disso é uma coisa pá a Merkel deve ter dois ou três notas o PS tem razão ao exigir que o conteúdo da carta seja público João Miguel Tavares a não ser que seja uma carta de amor como aqui está brilhantemente a analisar Ricardo Augusto Pereira obrigado se não for de amor é óbvio que sim é óbvio que sim aliás se não for de amor deveria ter sido assinado até com o PS digo eu porque é uma coisa que nos compromete já para a próxima legislatura mas uma coisa que tem a ver com isso eu gosto de consenso uma coisa que tem a ver com assuntos essenciais do país tu achas que devia ser do conhecimento de todos é pá enfim eu acho que sim eu acho que sim eu acho que receio bem que António já é seguro que tenha razão neste ponto são opiniões e receio bem que o governo não a queira ter mostrado porque vêm umas eleições europeias também receio já percebo para que é que vai saber a carta do Pedro Mechia eu acho que vai ser pode ser uma carta de facto para agradecer e vai ser uma carta escrita por um membro do governo neste caso o primeiro-ministro a dizer bem do governo que é uma novidade porque nós já temos tido cartas de ex-membros do governo a dizer mal do governo aliás foi inaugurado estrepitosamente por Vitor Gaspar uma carta despedida a dizer falhei e as pessoas que estão ao meu lado fizeram uma vida negra que é uma foi uma novidade que ela introduziu na vida política portuguesa e acho que é a altura de dizer de que se escreva uma carta sem novidade porque essa novidade não foi uma novidade francamente boa eu se fosse a oposição não só pediria para ler a carta como para ver o resto das coisas que vão no cesto o vinho as flores os bombons e a edição em inglês dos Lusíadas e o queijo de Nisa eu não vou dizer quem é que sugeriu ai eu sei eu vi eu vi a tradução viste quem te sugeriu a minha tradução quem é que sugeriu as Lusíadas ai os senhores da treca vão ler a melhor tradução mas nós estamos aqui diante quem te sugeriu a melhor tradução dos Lusíadas não há aqui um lado colaboracionista a esta mesa pois claro colaboracionista é qual é a doutora portuguesa sempre Pedro de Vichy mexia Pedro de Vichy e se gera a melhor tradução não vão os senhores da treca traslir algum passo não não leiam esta aqui eu acho que lá em casa e nos carros ninguém sabe o que é que nós estamos a falar é uma notícia que vem no Expresso leiam o Expresso pronto está esclarecido o que deu ao Ricardo Araújo Pereira para querer ser carteiro enquanto João Miguel Tavares diz sentir-se Tobinzinho e preferia sentir-se Tobinzão eu até eu preferia ser Tobinzão mas isso parece tipo um personal trainer brasileiro eu gostava eu gostava imenso mas não tenho-lhe caboço para isso estamos a falar da famosa taxa proposta por um economista americano da famosa taxa Tobin que quer que quer pôr as transações financeiras que andam por isso muito fora a pagar imposto mas nós pensamos é pá realmente pode ser chato e tal mas é 0,1% estamos a falar de 0,1% para ações e 0,01% para outros produtos derivados o senhor Tobinzão o senhor Tobinzão ele veio está-me arrependido ele veio dizer que a sua ideia foi popularizada de uma forma que não era exatamente que não era exatamente respondendo agora já já não é só o senhor Tobinzão que tem dúvidas sobre a taxa Tobinzão toda a gente parece ter porque isto nunca mais avança na União Europeia andou-se já vai para 2016 e o Tobinzão está cada vez mais encolhido aquilo já é do tamanho daqueles doentes do Pai Natal que aparecem na televisão citação de bons programas fiz uma citação de um belo programa para se ver está mesmo muito pequenininho e é isso e isso é uma coisa coisa que me incomoda apesar de eu ser um rapaz liberal mas há limites para o liberalismo e a desigualdade campeia há limites para o liberalismo não é uma frase muito liberal há limites para o liberalismo claro que há porque a desigualdade campeia para o mundo fora e para a Jogatana e para a Jogatana mas eu também já avisei aqui que eu a partir de um certo extrato social não é? eu sou um fervoroso homem de esquerda e no que toca a transações financeiras eu sou de facto um fervoroso homem de esquerda e acho que é preciso dar um sinal às populações que andam para aí a ser gemifradas que o grande capital o grande capital também faz algum esforço e também paga alguma coisa daquilo que nos está a acontecer só para enquadrar a União Europeia discutiu esta semana a possibilidade de implementar a taxa Tobin mas remeteu isso para 2016 para 2016 são só 11 países há muitos de fora Inglaterra e portanto é triste isso é triste porque eu acho que é uma coisa moralmente importante até mais do que economicamente é moralmente importante isto é uma questão de ordem técnica de ordem política ou de ordem moral já que de ordem política eu concordo com o que o João Miguel disse porque escrevo o que ele disse exceto o verbo esmifrar mas sempre estou educadinho meu amigo está lá nos dramários há bocado mas é evidente que as transações financeiras são uma parte importante hoje em dia das transações e portanto numa lógica de que se pede sacrifícios a toda a gente e de que e não 10,1% e de que tem de haver alguma equidade há uma dimensão em que uma taxa sobre as transações financeiras é importante como o que se discute muitas vezes em todas estas questões que têm a ver num certo sentido com taxar os ricos aqui não é exatamente isso que se trata mas de certa forma também é é a questão de no caso típico de taxar os ricos é que os ricos vão embora mas isso é um argumento remete-se a uma eterna paralisia exatamente a isso e por isso é que seria importante a nível da União Europeia e é preciso começar pode suger pode mas é preciso começar porque se não a situação perpetua-se e a desigualdade vai aumentar porque se não criam-se o ázis dentro da União Europeia é isso então ainda é pior a taxa de Tobin parece ter inimigos poderosos o que é que lhe parece que estará a emperrá-la ninguém gosta do Tobin oh Carlos pelo amor de Deus a taxa de Tom Jobin atenção isto é mini-decência não chega a ser uma coisa é pá vamos morar é mini-decência é 0,1 é nem isso nem isso passa portanto estamos num mundo em que a própria mini-decência não consegue trilhar o seu caminho porque lá está porque os tais poderosos de que falou não estão dispostos a abdicar nem de 0,1 para prosseguirem tanto na jogatana tanto na especulação é isso está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se diz Tobinzinho quanto ao Pedro Mechia diz estar a sentir-se com os azuis pôs de parte a sua simpatia pelos vermelhos Pedro Mechia não tem nada a ver isso os vermelhos estão bem não se trata de uma questão de âmbito desportivo duas já estão faltam outras duas ou o desporto é outro sim o desporto é outro não se percebe muito bem a que propósito veio agora foi agora desenterrada esta questão da Mónica Helwinski recuperada ressuscitada pronto está dito está dito e ela escreveu um artigo na Vanity Fair que tem um lado que é mais ou menos irrelevante que é ela contar a sua história dizer que está arrependida que foi uma decisão errada que foi uma relação consensual muito importante isso é muito importante mas isso não estava nunca esteve verdadeiramente em causa a dizer que foi vítima de bullying mediático o que é normal o que é normal é factual mas há duas questões aqui uma que nos remete para um momento realmente bastante tarista da história dos Estados Unidos que o Philip Roth definiu como um momento em que entre as décadas em que o problema era o comunismo e as décadas em que o problema era o terrorismo houve a década em que o problema era a filação isto é uma estou a citar Philip Roth foi a grande questão e é lamentável que os Estados Unidos tenham perdido tempo com o assunto daquela natureza que teria sido aliás resolvido imediatamente pelo Bill Clinton o assunto em si é bom o assunto é um bom assunto mas para ocupar a vida política é isso é preciso fazer essa ressalva se o Bill Clinton a filação superior o comunismo quando é bem feito também proporciona muito gozo só que infelizmente vais ver as demonstrações práticas e não são bem feitas havia escolas como há também para a filação e é pena que não haja posso retomar bom não se percebe muito bem porque é que este assunto é recuperado agora ainda é por cima porque realmente foi um momento bastante infeliz da história dos Estados Unidos que meteu o Supremo Tribunal que meteu enfim uma a uma uma dívida de impeachment etc mas há um aspecto que é realmente relevante e não se percebe exatamente eu li algumas coisas na imprensa americana inglesa eu não sei exatamente se isto é inocente ou não é porque há uma pessoa que pode vir a ser de certa forma afetada pelo reaparecimento desta história que não é Monica Lewinsky que enfim não é uma figura relevante nem é Bill Clinton que já cumpriu o seu o seu percurso político mas é Hillary Clinton que é a favorita do partido no partido democrático nos Estados Unidos como candidata e que já está mais ou menos em campanha ou em pré-campanha e enfim vir buscar este assunto não se percebe exatamente se o timing é tão inocente quanto isso e esse é um assunto que certamente vai ser discutido nas próximas semanas e é bastante curioso porque eu não sou pela teoria da conspiração mas também mas procuro não ser anjinho e este timing é um pouco estranho que efeito é que isto poderá ter? é uma ajuda para Hillary Clinton também já vi esta hipótese ou um embaraço é ajuda no sentido ajuda no sentido em que é matar o assunto de vez pôr uma pedra no assunto é isso é que não se serve ainda exatoriamente a questão é quando se lê o texto da Monica Lewinsky e algumas reações também ao texto não é a colocação da tua pergunta a colocação da tua pergunta a colocação da tua pergunta já vai de contra àquilo que ela se queixa ou seja que é que ela nunca interessou ela sempre foi um peão no meio de tudo aquilo ninguém nunca se preocupou pelo facto de ter sido completamente triturada e de nunca ela ter voltado a ter vida depois disso aliás havia alguém que dizia com uma piada que ela por causa de um blowjob nunca voltou a ter um job propriamente dito não conseguia ter tornou-se impossível a vida dela e portanto quando nós estamos mais uma vez a colocar a questão em empresas em que as mulheres do dono saibam que ela vai ser contratada exatamente portanto isto é inevitável faz parte é a vida faz parte ela ser alvo das piadas faz parte dela mesmo na questão porque é que ela disse isso ela não interessa o que interessa é a Hillary Clinton como é que isto fica no timing da Hillary Clinton porque é a vida não é mas está bem mas eu estou só a dizer porque é disto que ela se queixa eu tenho dificuldades só nessa interpretação porque cega para lixar a vida a Hillary Clinton também se quer esperava mais um bocadinho porque neste momento ainda estão a aquecer os motores a minha questão não é se havia premeditação num sentido ou no outro ela justificou por parte dela é se isto vai ter um efeito prático concreto mas ela justifica no texto ela explica que o momento essencial foi no final de 2010 houve um estudante americano que se suicidou depois de terem passado na neta imagens dele a beijar um outro rapaz e portanto ele não suportou isso e se suicidou e houve ali uma espécie qualquer de empatia sobretudo das reações da mãe ela explica isso no texto mas há duas questões uma questão humana da Monica Lewinsky e uma questão política porque isto tem uma interferência quer se queira quer não seja permeditada ou não no jogo político americano e portanto é lícito pensar e não é nenhum desrespeito pelo caso humano da Monica Lewinsky pensar que efeito que isto tem se isto vai ajudar ou se no sentido em que põe uma pedra no assunto ou se vai tornar-se um embaraço o suplemento pode ser mas é brutal que seja do ponto de vista objetivo o futuro da Hillary Clinton é mais importante que o futuro da Lewinsky do ponto de vista global não do ponto de vista das pessoas são duas pessoas que têm direito à sua vida é um caso político é um caso humano respeitado mas respondendo a isso também já respondi ou seja eu acho que se o objetivo da Lewinsky fosse embarassar Hillary Clinton esperava mais um bocadinho porque se calhar daqui a um ano era mais embaraçoso do que exatamente agora a minha pergunta não é se ela tem uma intenção deliberada disto ou daquilo é se o efeito vai ser o de matar o assunto ou o de reacender o assunto isso é impossível de responder agora porque é preciso saber então paraquê que os espectadores estão a ouvir é preciso saber se isto para com este artigo da Vanity Fair e aí diria isto mata o assunto ou se ela vai continuar daqui para a frente a falar do assunto e se ela continuar a falar do assunto o assunto não morre logo se vê ainda há algum pormenor deste caso que não tenha percebido e que gostava de perceber melhor eu sou um nostálgico de flações antigas mas porquê não gostas das atuais? não gosto mas também pensava que estavas com saudades de algum passado e portanto já ias ter problemas também me acontece rememorar o passado sim o passado exato e este cuidado com isso este caso sempre teve uma componente filosófica forte será que o sexo oral é sexo se discutiu-se a certa altura qual é o verdadeiro significado do verbo ser o que é que ser significa e portanto são preocupações que eu tenho também o romancista James Elroy escreveu um artigo indignado contra Bill Clinton quando Bill Clinton disse que sexo oral não era sexo dizendo que aquela frase tinha estragado toda a sua memória porque era basicamente constituía basicamente isso e escreveu um artigo protestante contra essa declaração por lhe ter estragado o passado porque basicamente está arruinando-lhe o currículo porque portando isso sobrava pouco já estamos na altura dos decretos o João Miguel Tavares decreta muito a propósito pornografia de qualidade boa pirataria pornografia mas é verdade tem tudo a ver com o caso porque isto sim é boa pirataria houve um hacker em Ponte de Lima que decidiu entrar naqueles painéis daqueles grandes ecrãs de turismo na altura que fazem publicidade às Maravilhas Ponte de Lima e decidiu fazer publicidade a outro tipo de maravilhas colocando pornografia ainda por cima era um senhor com apurado sentido de humor porque estava a dar pornografia aparentemente sem grandes vestimentas mas quando a polícia se aproximou para tratar do caso passou a haver pornografias com polícias uniformes fardas e cacetéticos uma primeira fase de pornografia civil civil também ouvi dizer isso e depois uma fase de pornografia uniformizada e portanto eu aprecio isto isto e é boa pirataria pirataria feita com humor o Pedro Mechia decreta agora sim este é um daqueles decretos que na verdade não precisa de comentário porque é só basta dizer a frase Marco António Costa disse que numa entrevista disse que agora o governo está em condições de cumprir o programa do PSD é o terceiro ano é o terceiro ano de governação supostamente dizia-se que era que o programa era em parte do programa da troca que era a quem que era além mas pelo visto não era sequer e portanto agora vamos contador a zeros e vamos ver que tal corre este ano agora sim finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta melhor lixo melhor lixo porque para saudar Standard & Poor's e o modo como nos tem feito subir dias continuos que susto que susto subir patamares após patamares os patamares da cloaca sim e já subimos vários continuando no lixo mas ao mesmo mas saúda-se saúda-se estamos quase quase a pôr a cabecinha de fora a estromeira que é o sítio em que estamos está concluída mais uma análise da semana quase a cabecinha de fora dois oito dias à hora habitual novo governo sombra Pedro Mechias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira a cabecinha de fora e o coi e o a cabecinha de fora